Oi gente, meu nome é Márcio Meira, Bispo da Igreja Anglicana e estou aqui para trazer Devocional, Reflexão, Motivação Bíblica para você. E eu quero começar lhe fazendo uma pergunta. Você precisa de algo para ativar a sua fé? Você é o tipo de pessoa como Tomé que precisa ver para crer? É interessante que algumas pessoas diante de situações inusitadas na vida não conseguem acreditar se não tiverem o privilégio de ver ou até mesmo de tocar. Jesus lá em Lucas capítulo 24, já no verso 39, quando aparece a seus discípulos diz Vocês precisam tocar para acreditar? Então aqui estão as minhas mãos. É interessante como Jesus entende nossa limitação e como para ativação da nossa fé muitas vezes nós precisamos ter que fazer algo tão absurdo que é ter que tocar para poder acreditar. Se essa é a sua condição, saiba que Jesus te entende e hoje estende a sua mão para você. Toque, acredite, ele tem o melhor para você.